Toda a gente sabe que os homens são brutos Que deixam cabanas por fazer e coisas São muito poucos tutos, muito poucos tutos Toda a gente sabe que os homens são brutos Lindo! Passai pela plateia, pelo público e vi muitas mulheres a suspirarem Eu acho que partiste do coração a 95% do público feminino que estava a assistir Qual é o teu segredo? Não sei, eu isso não ouço os suspiros, não ouvi porque eu como estou com os inerces Estou com os ouvidos de sapatos, não consigo ouvir Não faço ideia E a tua inspiração? Também não sei, é daquelas coisas Eu desde muito pequeno que tento fazer músicas Estive anos e anos a tentar sem conseguir Até que um belo dia fiz a minha primeira E pronto, a partir daí comecei a apanhar-lhe o jeito E é isso O que eu gosto mesmo é de fazer músicas Mais até de cantar ou tocar Mas também adoro agora Já estou assim mais à vontade com o cantar Então até gosto Mas assim, o meu ofício mesmo é a autoria das músicas É mais isso que autoria de qualquer E é uma coisa que eu adoro fazer Há pouco vocês anunciaram que vão estar juntos Tu e o António Zambus no Coliseu Ele por acaso confidenciou-me que na verdade não gosta muito de ti É só mesmo por uma questão de trabalho Não sei se lhe queres responder E monetária também, é uma questão financeira Tudo que os homens não Tudo que os homens não Os meios das outras são Os meios das outras são Não sei se lhe queres responder Não sei se lhe queres responder Não sei se lhe queres responder Legenda Adriana Zanotto